Sou um milagre Nunca houve dois que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz Ao lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz Ao lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Usa-me Usa-me Sou teu milagre Usa-me Quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Usa-me Oh filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Mas Jesus mudou minha sorte